Bem, meus amigos e minhas amigas de Aracoiaba, meus amigos de Ocara, meus amigos do Maciço de Baturité, passando aqui para dar uma informação importante, mais uma vez, para as pessoas saberem o porquê da decisão em 2014 entre a CE 356 e a CE 464, que foi uma escolha dos prefeitos da época, capitaneados pelo prefeito Antônio Cláudio, que escolheram a CE 464. Não foi falta de trabalho deste conterrâneo de vocês, não foi falta de ações, tanto é que ela foi para a decisão. Hoje, nós só temos, em toda essa região, esta estrada para fazer. E o que a gente escuta das autoridades estaduais e até federais é que não existe viabilidade econômica para essa estrada. E eu digo que a viabilidade econômica não está só em produções, está no que as pessoas estão se movimentando, no que as pessoas estão fazendo, além de ela ter viabilidade econômica. Pois nós temos aqui várias granjas que produzem cerca de 3 milhões de aves por ano. Nós temos aqui o Aras do Safadão, que produz cerca de 300 animais de raça por ano. Aqui não é a ligação da cidade de Aracoiaba com um, ou três, ou quatro distritos. É a ligação premente que vai aumentar muito mais ainda a viabilidade econômica, que é a ligação da Serra de Baturité, Sertão de Aracoiaba, Sertão de Ocara, Sertão de Morada Nova, com o Grande Vale do Jaguaribe. Essa ligação também é importante com a Unilab, que é a Universidade Federal da região. E agora nós teremos também o hospital regional, que a cidade de Baretama vai precisar, a cidade de Ocara vai precisar e precisa de estrada. Mas tem um fato muito importante, adicional a tudo isto, é que muita gente não tinha fé, eu também não tinha fé que acontecesse, que é a construção da Transnordestina. Quando eu fui secretário de Infraestrutura de Aracoiaba, recebemos em 2014, 2015, a visita da equipe da Transnordestina. Mas hoje realmente já é uma realidade e a construção da Ferrovia Transnordestina, ela já está entre a Copiara e Quixadá. E, diferentemente do que estão noticiando, que ela passa em Baturité, em Aracoiaba. Em Baturité, ela passa no município, porque Baturité e Aracoiaba são extremantes. Mas em Aracoiaba ela vai passar praticamente dentro da cidade, porque ela vai cortar aqui, a CE 356 aqui na Chapada, eu vou fazer um vídeo lá hoje para mostrar, vai cortar ali o Arraial Santo Isabel e sair ali no Solon Lima Verde, mais conhecido como Mutirão. Então, nós temos é que lutar para que, aqui na CE 356, antes de chegar no Arraial Santo Isabel, que nós tenhamos um modal para receber mercadorias, para receber a produção de todo o vale do Jaguaribe, de todo o vale aqui do Rio Aracoiaba, de toda a serra, através desse modal. Então, a luta agora, que nós vamos enfrentar, é que Aracoiaba tenha um modal para receber as cargas das produções de toda a nossa região. Então, se diziam que não tinha viabilidade econômica, agora nós temos mais esse reforço. Além do turismo de aventura que pode se desenvolver na região, através aqui da Pedra Aguda e da Tamanca, que são até propostas nossas de pré-candidatura a prefeito, nós temos aqui uma pujança de desenvolvimento econômico, nós podemos voltar ao algodão, enfim, turismo de aventura, algodão, modal da transnordestina, tudo isso vai fazer com que nós consigamos a construção desses 34 quilômetros, e depois até Patos, mais 30 quilômetros, que são 64 quilômetros, da CE 356. Aí sim, o grande sonho da ligação Baturité-Morada Nova-Russas irá acontecer. A luta é esta. Estamos nela. Vamos focar e vamos conseguir.